Tá carregando, tá carregando E fala família E aí gamer Fala pessoal, tudo beleza? Fala aí galera Salve, salve cambada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um episódio da nossa saga Pokémon GO Seguinte, esse é o primeiro vídeo de Pokémon GO que eu faço Então olha, vocês tenham paciência comigo, tá? Mas antes de já se inscreve no canal Deixa o like aí, pelo amor de Deus, se inscreve O que é isso? Me ajuda muito Se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos do canal Essas horas eu gostaria de ser rico Bom pessoal, pra não ficar uma coisa muito repetitiva Vambora Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech pra mais um vídeo Muito obrigado por que você chegou até aqui Já peço pra você deixar o seu joinha, deixa o seu like aí Se inscreva pra receber mais vídeos aqui do canal, mais shorts Então pra você sempre estar por dentro aí Bom galera, como eu falei no último vídeo, nós estamos testando aqui o Pokewalking Que é um aplicativo que tá funcionando Funcionando em 2023 pra poder aí Sincronizar a quilometragem no Pokémon GO E você ganhar aí seus doces também, que ele funciona, tá? E quilometragem pra bater aqueles 50KMs por semana Lá no Pokémon GO Bom, já expliquei no vídeo a sua funcionalidade Então você tem aqui todas as funcionalidades, né? 1km, 2km, 3, 5km, 10, 50km Cada funcionalidade dessa, cada quilometragem dessa Implica em um tempo, né? Pra você poder aí esperar, pra poder contabilizar no jogo Lembrando que pra você contabilizar a quilometragem no jogo Você precisa ter ou o Pokémon GO original instalado Ou o Pokémon da Galaxy Store, tá? Então você que tem Xiaomi aí Você que tem celulares de outra marca Você precisa baixar o... E você... Se você usa PG Sharp, né? Ou iPo GO Você precisa baixar o Pokémon GO do Galaxy Store Você pode aí baixar o APK e instalar, né? Tem vídeos aqui no canal ensinando como a gente ter dois APK, né? De Pokémon, tanto o PG Sharp Quanto o Pokémon da Galaxy Store no celular Então, só funciona com a sincronização ativada Você sabe que usando o PG Sharp Não tem como ativar a sincronização, tá? Então, você tem que instalar o Galaxy Store Ou desinstalar o PG Sharp e instalar o Pokémon GO original Bom, nós vamos fazer um teste agora de 50km E você sabe que, como eu expliquei Para rodar 50km Eu tenho que esperar 6 horas e 41 minutos Para poder contabilizar os 50km, ok? Nós vamos fazer esse teste aqui E, claro Eu vou fazer o teste do vídeo esperando as 6 horas Então, eu vou iniciar agora Vou mostrar para vocês como é que está a quilometragem lá no Pokémon GO E depois eu trago o resultado, tá? Então, vamos aqui, olha Lá no Pokémon GO Eu tenho aqui, olha só Eu tenho aqui Eu estou na segunda-feira Então, caminhando Consegui só 1km, tá? 1km Então, assim Eu vou iniciar agora o Poké Walk, né? E nós esperamos que essa quilometragem de 1km Ao final do Poké Walk Esteja em 51, 52km, né? Vai ter alguma coisinha a mais Porque eu vou para o trabalho a pé Volto a pé Então, sempre contabilizo alguma coisinha Então, é para estar aí na faixa de os seus 53km Ao final do dia Como são 6 horas ali do Poké Walk Olha só São 6 horas para poder contabilizar E eu vou colocar agora praticamente meio-dia Então, lá para as 7 da noite É que vai terminar de contabilizar a quilometragem no Poké Walk, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha só Ah, e lembrando Vamos ver aqui Ó, eu estou com Olha só Vamos ver aqui Eu estou com um ovo aqui, olha De quase 5km, já rodei 1.3, né? Provavelmente vai chocar E também O meu Buddy aqui Está com 115 doces Como é 1km, cada doce é 1km Vamos ver quantos doces eu vou ganhar aí Se eu ganhar os 50 doces Eu vou lá para quase Eu vou lá para 165 doces, né? Mas vamos ver quantos doces eu vou ganhar Na questão de doces, não está ganhando todos os doces certinho da quilometragem Mas ganha sim uma boa quantidade de doces Então, vamos fazer esse teste aqui com vocês Então, vamos lá no Poké Walk Vamos ativar ele De 50km Vai rolar uma propaganda aqui Olha só Vai rolar uma propaganda Para poder Isso, olha só Vai rolar essa propaganda Você espera essa propaganda Que aí você vai contabilizar depois Eu vou mostrar para vocês Tá? Lá no progresso Essas 6 horas Eu já falei no outro vídeo Que o bom É você estar rodando aí De 10 em 10km, né? Você rodando de 5 em 5km Mas vamos fazer esse vídeo aqui agora Completo já Dos 50km Olha só Já rodou Então eu tenho aqui, olha só In progress Já começou ali, olha só As 11h55 Ou seja, faltam 6 horas e 57 minutos Caminhar 50km Então, data 19 do 6 Então, olha 6 horas, meu amigo Só 7 horas que eu vou finalizar esse vídeo Então eu vou trabalhar à tarde À noite eu dou uma descansada Depois eu volto aqui E fecho para ver Quantos quilômetros rodou realmente Lá no Pokémon GO E A quantidade de doces Principalmente, né? Que eu devo ter ganhado Beleza? Mas Vamos ver o resultado Bom galera O dia passou Estou voltando aqui Para finalizar aquele vídeo O dia passou Olha só Nós temos aqui Acabei de receber A mensagem aí Que o Pokwalk Completou Não abriu o jogo Durante esse percurso Durante esse tempo Não abriu o jogo Para deixar aí o jogo Verificar totalmente Na quilometragem Assim que eu entrasse Bom E vamos ver Então Primeiro vamos aqui Abrir o aplicativo Do Pokwalk Olha só E Lembrando É só lembrar vocês Durante o tempo Que ele estava ativo Houve uma atualização Então Eu atualizei o Pokwalk E Mesmo assim Ele continuou No seu progresso Então está tudo aqui Olha só Completado Olha só Foi que foi iniciado Às 11h55 Né? Completado aí No dia 19 Do 6 E agora Vamos ver lá No Pokémon Go Tá? Se houve toda A adição Da quilometragem E dos 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 doces Né? Do Pokémon Então vamos lá Olha só Vamos abrir aqui Onde é que está Meu jogo Estou abrindo aqui O Pokémon Go No No aplicativo Da Samsung Vamos abrir aqui Lembrando que estava Com um quilômetro Né? Pelo que eu mandei Deve estar aí Se tudo correr certo Deve estar entre 53 É para estar, né? Entre 53 e 54 Quilômetros Tá? Vamos ver aqui Carregado Vamos primeiro Todas as informações Aqui Vai aparecer Nessa inconização Essa questão aí Se Ó O ovo, né? Eu falei, né? Provavelmente Ia ter chocado, né? Faltavam 3.5km Para esse ovo Chocou Tá a erótica aqui Nunca brilha Não tem nem esse brilho Nesse bicho Transferir não Mas vamos ver aqui É Porcaria Vamos lá Vamos ver agora Se vai ter mais A sincronização Dos doces Lembrando, né? Dos doces Se não me engano Estava 105 Alguma coisa assim Vamos ver se tem mais Alguma informação Aqui na tela Para a gente poder Abrir aqui As informações do jogo Não vai atualizar Nenhuma informação Bom Vamos ver, né? Rodinha Lá Batalhador Voltou Essas informações Tem que deixar o jogo Carregando as informações, tá? E o jogo vai sincronizando Às vezes você abre ali Não sincronizou ainda E o jogo tá sincronizando Cada vez que essa bolinha Gira aqui, ó Do lado esquerdo É porque tem uma sincronização Acontecendo Mais uma sincronização Olha só 46,4 km Caminhado com a Sincron Aventura 27 doces do Vivillon Olha só 27 doces Dois doces Doces GG Então tá aí Né? Mensagem aí Não Bom Então Vimos aí, né? Olha só 47,3 De 50 km E sendo que eu tava com 1 km só Cara, foi uma boa Foi uma boa, não foi? Porra, mais de 90% aí Tá? Foi uma boa quilometragem O ovo foi chocado Ganhamos aí 27 doces de Vivillon Ou seja Estávamos aí, ó Com muito doce Porque eu nem falei, né? Os doces provavelmente Não iam ser Não iam ser sincronizados todos Mas eu gostei Uma boa quilometragem, tá? Como eu falei O melhor é pra você ir sincronizando aí De 5 e 5 De 10 em 10 Que você pode ter um resultado melhor Tá? Eu botei 50 km aí É... Pode ser que não Sincronizou tudo Porque por causa do PG-C Não sei Mas eu considero uma boa quilometragem De 50 km Ele rodar 47 Meu amigo Tá ótimo Tá? Tá ótimo no meu ponto de vista Então esse aí é o PocoWalk Espero que ele atenda as suas necessidades Né? Pra quem ainda tá com problema aí De sincronização Com aplicativos pra chocar ovos Então PocoWalk é uma boa aí pra você, tá? Então se você gostou Deixa o like Deixa um comentário aí Compartilha esse vídeo com todo mundo Que joga aí Nos grupos de WhatsApp Vou trazer mais vídeos do PocoWalk Fazendo a sincronização de 5, 10 De 7 km Pra que vocês possam aí Tirar todas as suas dúvidas Um abraço Até a próxima Fui!